A esse teu jeito de me olhar Boca me pedindo pra ficar Esse sorriso aberto Essa vontade de me amar Brisa me soprando Lua clareando O ouro reluzindo em mim O seu amor é assim Festa que nunca tem fim Chuva me molhando O sol me castigando O mundo desabando em mim O seu amor é assim Festa que nunca tem fim Terra, bicho, céu e mar Papo de mesa e de bar É mesmo assim O seu amor grudado em mim Previsível até o fim O seu amor grudado em mim Festa que nunca tem fim O seu amor grudado em mim O seu amor grudado em mim O seu amor grudado em mim Chuva me molhando O sol me castigando O mundo desabando em mim O seu amor é assim Festa que nunca tem fim O seu amor grudado em mim O seu amor grudado em mim Festa que nunca tem fim O seu amor grudado em mim Festa que nunca tem fim Amém